Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês E o vídeo de hoje vai fazer um vídeo manual do Red Dot TRD-10 Pessoal, esse vídeo é um oferecimento do chumbos Estrela de Prata Diabolô 635 de 31 grains Chumbo que é vendido por quilo para que você possa atirar à vontade Chumbo para tiros informais e também para bates de pequenos animais e controle de pestes É vendido por quilo Vamos aqui então ao vídeo manual do Red Dot Digital TR-10 Vamos ligar ele, é muito simples, liga-se aqui Aqui na tela você tem as informações de qualidade de imagem Aqui você tem o ajuste do retículo Aqui você tem o Red Dot Aqui você tem a data, aqui você tem a hora E aqui você tem a capacidade da bateria Aqui no lateral você vai ter a tela do infravermelho Ou seja, aquele filtro Aqui ele já está operando em infravermelho No infravermelho ele tem mais quatro cores Preto e branco Marrom Verde Azul Tá? Você fecha E ele vai estar em colorido Essas cores também funcionam Ó, preto e branco Marrom Verde Azul Tá? Preto e branco Tá aqui no colorido Se você clicar esse botão direito Ele vai dar o zoom Automaticamente até em 8x Ele vai marcar 7 Mas é 8x Tá bom? Aquela porta está a 40 metros Aqui é o ajuste de foco em cima Tem uma rodinha aqui que você gira e faz o ajuste de foco É bem rápido E é bem sensível Vamos à tela menu Volta ao estado inicial Clica e segura Primeira opção do menu Tipo de retículo Clica no meio E vai aparecer aqui os tipos de retículo Ó, cruzinha Esse outro aqui que eu acho muito grande para esse red dot Aqui não tem retículo algum E vamos lá Esse que eu acho grande Esse Eu acho que tampa o alvo Esse é a melhor opção que eu vi até agora Tem esse aqui também Vamos ao que interessa Que é esse aqui que eu mais gosto Clica aqui no meio Ele vai aqui para baixo Tá vendo? Ele desceu Então aqui você escolhe as cores Branco Vermelho Verde Azul Então são essas cores, tá? Eu gosto do vermelho Clica e segura Vai lá para baixo E aqui você sai Agora você vai para o ajuste de retículo Desce Entra Então aqui você vai fazer o ajuste Ó O retículo Vai se movimentar Tá vendo? Vou voltar ao que estava Clica de novo Ele desce E aqui você sobe o retículo Ou desce o retículo Nessa posição aqui Você tem que apertar e segurar Para ele descer Desceu E aqui ele zerou o retículo Tá vendo lá? Zerou Ou seja, retorna ao estado inicial Clica e segura Ele sai Ó Resolução Essa aqui é a qualidade Lá Tamanho da filmagem Eu sempre deixo no maior Mas tem Mas tem três opções aqui Ó 1280 por 720 448 por 480 720 por 480 E aqui eu gosto Desse daqui Qualidade de imagem Alta Média Baixa Eu sempre deixo em alta Video split time É o tempo que você quer cada filmagem Eu geralmente deixo com 30 minutos Mas você pode escolher 15 10 5 E eu deixo em 30 Audio gravado Você quer gravar ou não o áudio Eu gosto de gravar o áudio Impressão de data Você quer que a data apareça lá na sua edição de imagem Você coloca ON Você não quer OFF Auto power off Auto desligamento pessoal 10 minutos Desligado 1 minuto 2 minutos 3 minutos 5 minutos 10 minutos Passando esse tempo E desliga sozinho Eu gosto em desligado Idioma Você pode escolher vários idiomas Inglês Francês Espanhol Esse aqui eu acho que é polonês Ou russo Não sei E o português Backlight Alto durante o dia E Low durante a noite Tá vendo? Durante o dia Eu gosto Em high E aqui Data e hora Que é onde você Otera lá Data e hora Tá? Eu vou colocar aqui 2024 Tá? Só para mostrar um negócio Para vocês lá Formatar É para você formatar A memória interna Dele Tá carregado Tá cheia Você formata Ele volta inicial Ele volta inicial Eu não vou formatar agora Porque eu tenho filmagem ali Tá? Definir configuração original de fábrica Você quer ou não? Não Cancela E essa é a versão E essa é a versão aqui Do Red Dot Essa é a versão TRD10 V 0.1 Traço 2021 4 0.014 Tá? Então vamos lá Outros detalhes Aqui agora Para você sair do menu Aperte e segura O esquerdo Saiu Tá? Vou colocar para gravar Para mim mostrar um negócio Aqui para vocês No limão Lá No pé de limão Tá vendo? Olha lá O pé de limão lá Vou dar um zoom Aqui Ele faz o zoom automático Muito bacana Boa qualidade Né? É que nem eu falo para vocês O que ele mostra aqui na tela Não é o que ele mostra na filmagem Tá? Mais uma coisa aqui Que eu gostaria de mostrar para vocês Vocês estão vendo a data Aqui embaixo Que está 2024 O retículo aqui Está zerado Né? Tirei a bateria Vou colocar a bateria E vou ligar Pessoal Vocês viram que a data A hora mudou Mas lá o ajuste Voltou Tá vendo? Então geralmente Quando você tira a bateria Você volta o ajuste Que você já tinha feito na arma Mas as datas e horas Aqui volta Tudo anterior Inclusive O menu Quer ver? Ó Ah não Não voltou para inglês não Legal Bacana Não voltou para inglês Eu tinha feito uma vez Tinha voltado para inglês Mas é isso aí É o vídeo manual Do Red Dot Digital TR10 É um Red Dot muito simples De operar Muito tranquilo Não tem segredo algum E muito bacana Pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto